Tô gravando. Opa, e aí, galerinha, beleza? São Pedro aqui voltando novamente. Seguinte, vamos então aqui testarmos o... Beta técnica, teste técnico, alguma coisa assim. Acho que é o Alpha, sei lá. De Do It Night Abyss. Quase que esqueço o nome. Do It Night Abyss, desenvolvido aí pela Hero Games. Pela Pen, acho que é Pen Games também. Novo gachazinho diferenciado. Já faz alguns meses que eu tinha visto ele. Fiz a minha inscrição para o... Fiz uma pré-reserva para testar o game. E eles me aceitaram, incrivelmente. Então, iniciou hoje às 10 da manhã, eu acho. Mas eu tô jogando bem agora. Eu ia fazer live, só que eu não vou. Porque eu queria ver primeiro em off como é que tá o game. Aí depois eu faço uma livezinha, fechou? Então vamos lá. Vou deixar aqui no link da descrição também. O trailer, o site também, para vocês fazerem. Eu não sei se vai ter outro, mas quando tiver, eu trago aqui no canal também. Infelizmente não está em português. Está em inglês. Inglês, coreano, chinês, japonês. E é isso. Ah, já adorei, amigo. Meu Deus. Tá, não tem... Não teve nenhuma fala, só texto. O gráfico está até bonito. De primeiro momento, é claro, né? Certo. Ah. Bom, já era falado, né? Que aqui o personagem não dá para alterar. No caso, teria um masculino. Versão masculina. É somente a feminina. Então vamos lá. Nome. Beleza. Vou bobo certinho. Deixa eu ver. Ah, já dá para acessar o menu. Beleza. Aí segue aquele padrão, né? Inventário, troféus, comissões. Eu não sei o que seria comissões. As quest, e-mail e últimas notícias. Tem como nós editarmos a bio. Tem ranking. Ataque aumenta o XP das quest e das comissões. Meu UID. Aniversário. Deixa eu ver aqui. Tem como nós damos avatar. Acho que é conforme nós vamos, talvez, pegando algum personagem. Charge Nick. Ah, mudar o nickname depois de três meses. Mudar BIOS. Mudar aniversário. Deixa eu mudar aqui, ó. Mês. E dia. Beleza. Ah, yes. Ok. E copiar UID para compartilhar. Inventário nada. Vamos ver configurações aqui rapidinho. Tá, eu estou jogando no teclado e mouse. Depois eu testo no controle para ver a experiência. Aqui o texto. É o que eu tinha dito. Acho que também... Peraí, tá. Chinês, coreano. Acho que é chinês simplificado e chinês tradicional ou coisa do tipo. Voz. Não tem no inglês. Tudo faz também. Display. Tá tudo no talo? Não, não tá tudo no talo. Agora tá. Ah, sim. Beleza. É, tá no talo. Legal. Aham. E áudio. Tá. Bacana. É, basiquinho aqui também. Caraca. Nossa, meus olhos até dói. Eu só consigo andar, tá? Não tem nenhuma outra animação, não. Estamos chegando... Ah, tem uma pessoa ali, ó. É, tampou algumas partes, né? Que seria um spoiler. Ou seria spoiler ou faz parte mesmo? Tá, tem algumas paradas em inglês aí. Eu vou tentar deixar a legenda aí do vídeo. Eu vou tentar deixar a legenda aí do vídeo. É, devido por ser um teste técnico... Obviamente muita coisa aqui não vai ter, então... É compreensível, tá? Provavelmente tem diálogo aqui, né? Não é possível que seja esse silêncio todo. Desenvolvido. 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 Eu reparei que só mudou a cor. Não sei se era pra ser assim mesmo. Estranho, hein? Tipo, eu reparei mais por... Essa parte aqui de trás. Falta mais trilha sonora também Mas aqui é Só vamos mais reparar na gameplay Espaço pra pular Tem pulo duplo Shift L pra dar o slide Opa Beleza Curioso Ah 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 tá Então conforme eu vou Mexendo Legal essa movimentação Space pra Ah Esse aqui é ótimo Pra que ficar escalando E gastando estamina Com isso né Alguns monstrinhos Tá Ó A árvore A árvore me lembrou Elder Ring Não tem como Ainda não consigo Puxa Rápido Nossa Essa animação é de fuder né Agora sim Eu no ar Pulando Ah peguei equipamentos Já dá pra equipar Não são equipamentos Não são materiais Tá No mapa ele já mostra Os enemies Eu vou evitar Não dá nem pra confrontar né Tem nem arma Agora eu tenho Beleza Uma espada encontrada No meio do nada né Toma de personagem Do nada sim Tá Aí tem uma coisa pra Exatações Né Aquele padrão aqui Sendo bem honesto Que ninguém liga Todo mundo já sabe Mapa Tá Tá Aperte F Pra simular Não sei o que Falco de espírito Ah tá São os TP Tá Caso Cadê Ah não Aqui ó Esse aqui Aí agora Apertando o M É Tem Tá né Não é enorme Não Mas Aqui nós estamos Estão no purgatório A ilha do purgatório Né Ok Mapa mundial É gostei Pô Todo Essa região Em específico Talvez seja Todo de neve Tá bom Antes de ir Só consigo somente Dar esse dash Não consigo Correr não Olha lá Ele só anda Enfim Ou não foi liberado Ainda E são no total Quantos São no total Dois Dois dash Isso Aqui ó Tem um item aqui Uma chave Mais materiais Ah não XP Tá bom né Ó lá Tem outro inimigo Aqui Vamos enfrentar ele A trilha sonora Deixa bem Sei lá Parece a sensação De vazio Mesmo De abandono Tá inimigo Bem básico Aliás A animação Não é ruim não Não é travadinha não Apesar de muitas coisas Parece ser de Realmente jogo mobile Até que as animações De batalha Não são não O gráfico Até que parece Mas ainda Vão melhorar ainda Certamente Ainda mais Porque esse daqui É o primeiro teste Que tá acontecendo Só queria correr Mais rápido Beleza O que temos aqui É lá Ah Animar pra mostrar pra cá Não Uhum Investigar essa área Tá Mas você quer que eu investigue o que Aqui Uh Nossa Ah lá Realmente o design Das duas personagens Parece muito idêntico Deve ter um motivo Pra isso Ok Eu escolho Cara Nossa Não sei se faz diferença Não Mas Ah tá É extremamente Tem um frame O fire rate rápido E é pra mais Para a longa distância E esse aqui Tem o fire rate Mais baixo Últimas balas Vou mais nesse Vai O inglês aqui É fino do fino Tá Já deu pra perceber É só atrás Que é Que é idêntico A frente da roupa Não é não Fiquei maluquinho mesmo Uhum Tá Nós temos Ah Então tem balas No total Vamos ter que farmar Ah Dropa então Tá Talvez dependendo O inimigo Dropa Outros não Aqui ó Vamos ver o primeiro Pra testar Ah O botão esquerdo Que legal Oh Pulou E tipo Gostei Ah Esse aqui é bom Bom Então Vou Botão esquerdo Pra usar a espada Botão direito Pra atirar Ele já mira Automaticamente também Pelo de bola Cadê? Tá me dropando Ah não Agora Agora reparei Que tem determinado Tipo inimigo Que explodiu E tu dropa Ou não Exatamente Acabou 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 Não dropou Nada Ah dropou sim Aí ó 40 balas Somente o Tipo de inimigo Que dropa Então nesse caso Tem que ser Inimigos Que usam Arma de fogo Também Reparei ali Que tem um Sistemazinha De combo Aí ó Tá Não vou Uh Tem que ser mais inteligente Então pra utilizar Então não vou Muito abusar Não Vou usar Só nos inimigos Mesmo que Usam o mesmo Tipo de arma O som Tá me bugando O som Do Espaço Olha lá Parece que tem Alguém Nas minhas costas Ou algo assim Lá ele Eu tô esquecendo O minimapa Tem que me basear No minimapa Pra encontrar os inimigos Aqui ó Ok Isso aqui Nada Enfeite Tá Beleza Até consegui Recuperar Bastante munição Ó Nossa Que ambiente bonito Tchau 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 Eu tenho alguma coisa que tem, ó. Eu preciso olhar tudo. Um livro. No caso, deve falar sobre esse local. Fala, né? Só uma frase. Baú. Fundido. Tá, materiais. Deixa eu ver do outro lado agora. Pô, legal, velho. O game não é, tipo... Obviamente também tem a questão do investimento, né? Certeza que a galera vai começar a comparar e... Vai desmerecer, mas... Do jeito que tá, do jeito que vem vindo esses tipos de jogos... Dá pra perceber que a galera tá evoluindo. Não tá aparecendo tanto aqueles RPG... Mobile mesmo, tá ligado? Genéricos, vocês lembram? Vocês sabem, né? Ainda tem até hoje. Automático, coisa do tipo. Mas esse daqui tem um certo capricho. Com o design do personagem. Com a trilha sonora também. Com a animação do combate. E olha que isso daqui ainda é o primeiro teste, né? Tem essa questão. Vai ter as outras. Alpha, beta. Até o lançamento. Não tem data ainda? Ou eu não encontrei? Nenhuma notícia sobre? Opa, o quê? Caraca, eu tenho bagulho escondido. Tá bom. Ai, eu preciso de uma chave. Aqui, ó. Que coisa, né? Cadê? Como é que é? Mecânica não é difícil, não. Jogou pra cima contra o espaço. Tá. Tive pedra de quadro aqui nessa parte. Aliás, peraí. Outra coisa também. Eu tô com essa personagem aqui. Não dá pra trocar, não? Agora que eu tô reparando. É, aperto um aqui, nada. Tab também, não. Caps Lock, não. Out, não. Ah, tá. Tá bloqueado. Tem venta. Ah, tá tudo bloqueado? Pra que mostrar? Rola o scroll do mouse também. Não muda, não. Realmente é pra ser esse personagem aqui. Ah, peraí. What the fuck? Eu tô apertando espaço, caramba. Ah, agora foi. É, agora tá indo, né? Leva, Gabum. Vocês estão mortos? Levantam. Música ficou um pouquinho mais agitada. Significa aqui. Vamos combater. Tá, a gente vai ir pra lá. Tem alguma coisa aqui. Aliás, isso eu caí. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Dá pra perceber. Cara, essa música me lembrou muito Nier Automata, velho. Muito. Se tem trilha sonora que te faz lembrar Nier Automata... Já dá pra saber que o jogo, né? Já dá um interesse. No meu caso, pelo menos. Ah, não é pra vim aqui mesmo. Tá, mais um TP aqui. Ah, não é pra quebrar itens? Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Não, mas é bom saber, né? Quebrar os parres daí. Liga o XP. Não entendi o porquê que eu queria me ensinar isso. Ah, agora liberamos o inventário. Pô, seria interessante se tivessem bloqueado, né? Tipo assim, ocultado, né? Peraí, peraí, apareceu a guria ali. Agora que eu reparei, não... Ué. Tá, o inventário seria, então, talvez o I. Eu não vi qual que era o A, B, bag, né? Temos aqui armas. Widget de demônio. O que seria esse daqui? Seria o equivalente ao... Artefatos, talvez? Aqui tem ataque, crítico. Tá. Os itens que farmamos. Tem aqui quest, livro. É, um texto, basicamente, né? Um diário. E aqui nossas armas. Engraçado que eles já estão upando, né? Tipo, level 5, de 20, level 6. Ah, a guriazinha aparece quando nós colocamos a bag. Bacana. Opa. Mais um. Mais um. O que é isso? Ah, tá. Achei estranho que um potezinho era isso. Mais outro livro. Esse aqui tem mais coisas. Legal. Leio em off. Que não convém muito, né? Cara, é muito massa, velho, de usar a arma, viu? Agora que eu reparei, eu queria saber sobre a questão dos FPS. Me parece que tá mais acima de 60. Mas, né? Tá em outro local ali, mas vamos... Vou focar, já que não tem inimigo aqui. Posso? Talvez agora? Nossa! Só vem! Puzão! Ah! Finalmente já foi liberada a skill. Surpreendendo. Bacana, skill, hein? Ó. Na qual a gente gasta... Ah, tá. Tem um... Pelo jeito que tu emana... Aqui, ó. Nesse cara tá carregando bem rápido. Surpreendendo. Vamos ver, deixa eu abusar aqui, ó. Até isso se esgotar. Apesar que ele recarrega muito rápido, conforme vão matando os inimigos. Temos o upgrade. Surpreendendo. Puzão! 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 Agora acabou, ó lá. Agora vamos usar tudo. Legal. Mais? Mais? Cadê? Ah, já acabou. Munição, munição. Ah, não. Já coletei tudo, já. Tá full. É 200 que dá pra carregar no máximo. Ah, esse aqui é muito weird, velho. Puta que pariu. Tris sonora, né? Que eu tô falando. Foda esses cortes aí, do nada. Ah, show. Gostei. Gostei. Pelo jeito vai variar. Bora, 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 bora. 13ª legião. Cadê esse cabaço? E esse tem escudo, hein? Adorei. Ah, nossa. Achei que eu tinha feito alguma coisa de errado. Aperto. Negostosona. Muito boiolão. Belo close. É meio estranho jogar, né? Sem o áudio, né? Mas vai ter, galera. Vai ter. Óbvio que vai ter. E ele vai ser nosso primeiro boss? Ah, aí sim. Bora, bora. Aliás, deixa eu só... Dá pra recuperar ou... Ah, tá assim aqui, ó. Beleza, pronto. Então, foi equipado, preparado, municiado. Bora, só deixa eu... Ah, tá bem aqui mesmo? É. Hum, a textura precisa melhorar, hein? Corre, piranha! Corre! Corre! Corre... Corre... O meu coração. Tá, um corte sem sangue. Bora, ah, é, nos preparou pra um ambiente de combate, né? Nos levou até lá. A espada dela, velho, naipe. Beleza, Sibeli, já sabemos seu nome, né? Tá certo, ele quer o padrão, né? Os estágios de cada escudo. Tem que quebrar. Aí a gente dá... Ah, eu esqueci o nome desse ataque que tem muito no... em jogos Souls-like. Pois bem. Ah, clica no escuro do máximo pra focar no inimigo, bacana. Só se... Tá, arma de fogo não adianta. E... Toma. Ah, realmente, velho, que nem os seus likes da vida. Legal. E aí... É só serenical e... E... Para tirar o escudo bem rápido. Vamos lá. 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 Já derrotei ela. Já derrotei ela. Vai, quanto mistério, velho. Ela vai cair, eu sei. Cai logo. Hã? Ok. E aí, e aí. Uma mensagezinha no final. Caramba, legal. Pô, jogo bom. Nossa, essa parte aqui agora eu não consigo desver. Esse galho quebrado aqui, ó. Faltando um detalhe. Bom, é só isso. Obviamente é uma apresentação, né? Não é como se eu fosse jogar horas e horas. Talvez. Não sei. Mas ainda assim, é melhor eu curtir. Tô curtindo, né? Melhor. Bom. Tá, vamos ver o que terá agora. Carrega. Hum, tem mais. Ah, precisava disso tudo. Por causa de uma faca. Não é o design desse personagem, hein? O design dos personagens no geral. Tá bacana. Todo mundo é chifrudo nessa porra, velho. Tá, não encontrado do nada. Tem uma cabeçulinha ali. Uma outra lourona lá. Aí é aqui que eu vou começar realmente a gameplay, pelo jeito. Engraçado, né? Ultimamente, a maioria dos jogos tá sendo dessa forma. Nosso protagonista, que era um personagem misterioso e, sei lá, uma grande maioria das vezes era forte. Aí do nada tem um combate, um atrito. Se separa de alguém, cai num local que ele desconhece, fica fraco. E aí temos que começar uma aventura em busca aí de uma vingança ou, sei lá, pra derrotar um inimigo e recuperar alguém. Um trem assim, e ficar forte até lá. Curioso. É o novo... É o novo... Como a minha companhia teria a dizer? É o novo... É meio que um clichê novo nos jogos gacha. Ou... Sei lá. Nos jogos chineses. Tá, eu posso... Essa daqui acho que é o pensamento dela, não sei. É que seguir a Camila e o... No Ice Lake. Ué, vamos seguir, vai. E... Eita. Novo personagem, Rebecca. Ou é Loading? Ué, mas por que que personagem é essa, cara? Veio da onde? Calma aí. Tá, aqui agora me ensinando. Você me convidou em um dia? Tem minha personagem. Espada. Aqui tem os atributos. Bacana. É, tem a questão dos efeitos também, né? Ai do Pyro, Anemo e Electro. Beleza. Ah, ganhamos uma lança também. Upgrade. Eu não queria dar upgrade agora não, mas tudo bem, né? Vai. Bom, dá pra fazer mais? Caraca, eu farmei 130 mil. Ah, vai, Tala, vai. Pronto. Tô cheio de dinheiro mesmo. Aí temos aqui também... Ah, tá, arma de fogo. É a única que eu tenho. É, preciso mais livro... Verde, né? De evolução. Constelações. Óbvio que vai ter, né, velho? Melhor meio de farmar. Temos aqui as skills. Tá, ela sumona alguma coisa. Ok. Tem como evoluir? Tem, mas eu não tenho esse material aqui. Matar ult, cara. Ah, da hora, hein? E a passiva. Bacana é que ele mostra, né? Uma preview de como funciona. E aqui os atributos gerais. Tem como eu já evoluí ela. Show. Beleza, não tem como evoluir mais por causa desse outro livro aqui. Tem os detalhes da personagem pra gente conhecer melhor ela. Essas aqui são frases. Que encontro romântico! Encontro! Foi esse o trabalho do Deus do amor? Eu sou Rebecca. Um perfumante. Como é que se enlouquecer em um verdadeiro únicamente scent? As leis do amor. Eu fiz isso myself. Caraca, eu sou inglês, inglês mesmo não. Eu posso estar maluco, mas enfim. Mas é curioso ter, né, os diálogos aqui já dos personagens. E não tem no... No... Nas cutscenes. Nos diálogos, né? Um dia... Uhum, bacana. Aí tem as outras informações dela. Tem aqui... Profile... Perfil, né? Quem seria ela? Bacana. Dá pra ler depois. Vou conhecer. Mas eu que gosto de trazer alguma coisa relacionada aos personagens. Cara, eu não consigo... Eu consigo só dar dash. O personagem, ele não corre. Tem essa puta lança na minha coluna. Tudo bem. Ó, caixa. Isso aqui de... Ai, ó. Nossa, ainda deixa... Deixa um pra trás no TP ali. Ué. Cadê? Aqui, ó. Aliás, em falar nisso, no TP também, vamos ver o mapa. Tá, acho que tem mais pra descobrir aqui. Agora nós estamos em Ice Lake. Tem dois locais. Tem andares... Cara, o mapa eu achei... Cara, o mapa é confuso. O mapa é confuso. Tem que melhorar o mapa. Tem o purgatório aqui também. Dá pra gente dar TP no purgatório? Dá pra gente dar TP no purgatório. Hum, depois a gente faz isso, vai. Tô tendo algumas quedas de frame também. Nossa, algumas não. Muitas. Meu Deus. Projeto, o jogo tá carregando essas... Esses... Trechos desses mapas aqui. Tá, tem um... Preciso também de combate, mas, né... Uh, bacana. Um baúzinho ali atrás de mim. Ah, esses trechos que tá com silêncio, velho. Era onde que devia ter algum diálogo, olha lá. O que tem de trechinho é bem baixo, bem, sei lá, quieto demais. Agora ela tá com uma faixa no zóio, né? Curioso também é que... Cara, eu não consigo selecionar ela. Enquanto eu tô jogando com outra personagem e não com ela. Tipo... Estão me convidando em uma data? Ih, dá pra colocar... Ih, dá pra colocar um glassinho. O que... O que é isso? Curioso, velho. Dá pra, né, customizar um pouquinho. Ó... Esse aqui é o único, tá. Esse aqui eu não vi, não. Caraca. Bom, não tem... Como mudar de personagem? Uma coisa do tipo. Tá bom, né? Continuar. Vamos conformar a dança. Ó. Vale. Deixa eu diminuir, vai. Realmente tá foda. Tá, display. Deixa lá, gente. Vamos colocar tudo no médio, vai. Os efeitos não. Os efeitos eu gosto. Hum, é. Melhorou mais ou menos, mas ok, né, velho? Acho que é o próprio game mesmo. Ah, é o próprio game, né? Pelo amor de Deus. Tipo, o jogo roda aqui. O PC roda diversos outros jogos, mas quando chega nesse aqui, ele não tanca? Não tem nada de muito pesado. Caraca. Acompanha a dança. Acompanha a dança, mulher. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Depois aparece um pianozinho. Uhum. Tá. Bom, temos os dois lados para ir. Pelo jeito, o cara deixou a gente entrar. Vamos, né? só queria saber também se a nossa personagem fala. igual esse exemplo aqui. Porque sempre tem uma outra, sei lá, companhia, né? Um mascote para falar por nós. aqui ela está explicando. Pá, 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 pá. Aliás, Space. Ai, tem como pular diálogo, cara. Isso é tão bom. Melhor jogo, melhor jogo. whatever. Curioso, vou falar melhor jogo com esse desempenho agora do game. Tá, tem algum diálogo aqui que dá para fazer. Vamos ver como é que é essa cidade aqui. Ela aparenta ser grande, cara. Mas eu teria que explorar, né? Acho que expande. Tipo, sei lá, aqui, por exemplo, deve ter mais algo. Aqui também. Talvez. Eu já estou até imaginando ver a galera do Honkai Impact fazendo comparações dizendo que está uma cópia. Do jeito que adoram falar isso. Fiquem xing, pelo menos, né? E realmente tem um estilo se não falo a memória, seria steampunk. Aquela coisa bem europeia, pós-revolução industrial, misturada com futurista. É, está bloqueado, está bloqueado. Esse caminho aqui é de onde? Aqui. Ah, é bloqueado. Mas provavelmente tem algo a mais lá, né? Eu só estou puto mesmo com esse negócio de... Eita, dá para tirar aqui. Estou puto mesmo com o fato de eu não conseguir correr mais rápido. Enfim. Tirar aqui. Jesus, dá para contar os FPS, meu irmão. Está me vendo até dor de cabeça. aqui. O que é que? Tem aqui. O foda é que só dá dois, velho. Impulso. Calma. Cara, eu estou... Sério, eu estou me incomodando muito com o desempenho, está muito ruim. Foda-se, vai, low. Bloqueei uma parte. Agora melhorou. Melhorou, mas, tipo... Não mudou tanto, assim. Talvez... Nos diálogos eu consiga perceber? Certo. Ó, é pra pular? Ah, tá. Pula, eu já pulo. Tá, perdemos a apresentação de uma nova personagem, né? Diferente ali no diálogo. Mas não tem problema. É, não mudou mesmo não, velho. Fez diferença nenhuma. Jesus! Peço até desculpa, galera. Mas, realmente, é o jogo, né? Fazer o quê? Ai, ai. Caraca, caprichado. Bonitinho aqui. É, tipo, ele pula até a parte que nós teríamos... Lá, algum... Alguma participação de diálogo. Agora que eu... Ah, tá. Liberamos duas paradas. Ok. Aqui nos... Troféus, né? Hum... Perenica. A gente acabou de liberar. Por logar no primeiro dia. No segundo... Ah, mas eu acho que vai terminar amanhã, né? A beta, acho que a beta é de dois dias. Não sei se vai dar. Completar a quest comissão urgente. A gente ganha. Ganhar... Acho que daqui é arma. Fire, arma. Aham, arma de fogo. O que é isso? Enfim. Tem... Caraca, é tipo... Só a gente completar, a gente já ganha diversos personagens. Realmente. Pô, bacana. Esse aqui, ó. Hilda. Vamos ver. 30 mil. Mais fim, te viu? Bacana. Tô ficando rico dessa moeda. Backback. Vamos ver. Acho que liberou alguma coisa relacionada a isso, personagem. Não, não era. Ah! São meio que, tipo, alguns... Buffs, ou até mesmo, realmente, tipo, de artefato. Dá pra fazer isso com armas também. Caraca, muito bom. Então, tá. Vamos ver, então. Deixa eu colocar... Esse aqui dá o quê? É Hydro Attack. Ah, Rebeca é Hydro. Tá. Defesa... 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 Tipo, já dá pra jogar tudo nela? Tudo... Isso aqui eu vou... Não, isso aqui é defesa. O ataque eu vou... Trocar. Eu vou colocar... HP. Ah, tá. Será que é a quantidade, né? 4, 7... 10, 11. Exatamente. Total de pontos, né? O que seria essa tolerância? Não! Tipo, tem... A cada tipo. Agora que eu reparei. Ataque crítico. Chasse crítico. Quanto mais... Mais... É... Dano crítico. Ah, trigger. Probabilidade de trigger. Aham... Slash ataque. Ataque. Tá. Vamos colocar o crítico e ataque. Beleza. O rifle tem chance crítico. Aham... Ah, mesma coisa. É, mesma coisa do... Dessa vez eu vou colocar esse e... Esse aqui. Tem algo com uma auto equipada também, pelo jeito. Aqui tem tipos. Só não sei o que que é, não fala. Mas ok. Bom, bom. Agora nosso personagem ficou até mais fortinha. E... Vamos lá. Ah, aí, ó. A personagem lá do começo. Show. Opa, ela. Bom, não tem mais material, né? É. Básico até. Questão... Não consegui dar... Não. Não, é. Isso daqui eu não conseguia de qualquer jeito. Aí tem a questão da arma. Que já tá com... O bagulho equipado só. Ah... Então, tipo assim. Meio que... A quantidade que a gente tem aqui. Os tipos que temos aqui. Ele não... Não fica indisponível caso coloquem algum personagem. Ele fica disponível, tipo, pra todos. Bacana. Peraí, eu coloquei certo? Coloquei. HP... Máximo... Defesa. Temos aqui... Ah, tá... Ah, beleza. A questão das armas já fica. É só do personagem mesmo. Essas armas eu já tinha colocado. E tem essa aqui. É a espada dela, né? É a espada dela. Ah, sim. É a espada dela. Ah, é. Vamos lá. Crítico. Aham. Aham. Ah, esse aqui. Show. A espadinha dela. Que, aliás, ela tá com a lança, né? Vamos trocar aqui, ó. Calma. Seria aquela ali a ult, então, dela? Ok. É, basta selecionar que já muda. Eu vou ficar com aquela personagem mesmo. Realmente, eu gostei mais dela. Essa aqui, ó. Você me convida em um dia. Curte mais. Beleza. Pronto. Basicamente é isso. Temos aqui... Comissões... Ah, já tá bloqueado. Tem outra guriazinha aqui. Que é shopping. Bloqueado. Eu só não entendi por que aquela personagem lá. Como é que poderia ser essa daqui? Até agora não jogamos com ela. Somente o começo. Ou não. Ah, é outra pessoa. Tá. Pula o diálogo. Ai, que delícia. Meu Deus. Ai, tá maçante demais. Segura o espaço. Pula o diálogo. Pronto. Filho de papo. Tem outras coisinhas aqui. Uhum. Dá pra dialogar com a porta, né? Ir pra um outro local. Não. Não sei quem tá bloqueado. Tá. Bom, esse desloading aí que demora, né? Também é osso. Ah, agora sim foi liberado o Quest. Deixa eu ver aqui. Esse desempenho é realmente um APC. De alguma maneira ele tá, mano, sugando a minha CPU. Realmente o jogo tá precisando de otimização. Caraca, tem muita quest. Caraca, tem muita quest. Muita, 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 muita. Beleza. Mas, enfim. Esse daqui, então, vamos fazer o seguinte. Uma livezinha hoje ainda. Já à noite vai rolar. Beleza. Então, já pra gente ir completando isso daqui tudo e ir até onde é possível ir. Já que amanhã vai terminar esse teste. Então, no geral eu gostei, tá? Pra ser bem honesto. Achei bacana. Tem muita coisa pra melhorar até, mas isso faz parte. Isso daqui serviu mais pra gente conhecer o jogo de uma forma bem crua. Questão da otimização, acho que foi o que mais pesou. O restante dá pra relevar fácil, mas... Cara, cheguei aqui na cidade e acabou. Com a... Não diria com a experiência, mas... Sei lá. Enfim, espero que vocês tenham gostado então, pessoal. Paramos por aqui mesmo, já que tem... Iremos iniciar uma nova quest. Nos vemos aí logo mais à noite com uma live. Fechou? Fechou? Eu tô olhando pra lá. Essa aqui é pra olhar pra cá, pra câmera. Enfim, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou.